Próxima receita, esta é um clássico do meu restaurante, do Alma. É um dos pratos que já tenho na carta há muitos, há uns bons anos, pelo menos há uns bons 5 anos, 4 anos, quer dizer no Alma e também fazer no restaurante do hotel. E é uma receita muito simples, é uma receita um bocadinho inspirada nas minhas viagens, principalmente na Austrália, que é uma receita que tem um bocadinho de Ásia, um bocadinho de Europa, Mediterrâneo, o tomate, mas é uma combinação muito simples, muito fácil, fácil de replicar em casa e super, super, super deliciosa. Tem duas fases, a primeira fase vamos fazer um, eu chamo-lhe uma compota, como se fosse um tomate cereja salteado com um pouco de xalote e açúcar e vinagre, e depois a parte das lulas, vamos salteá-las com malagueta, com alho e coentros, muito simples. O tomate cereja cortei-o em quartos e podem fazer esta compota ou este tomate, este preparado tomate, guardá-lo no frigorífico e sempre que vos apetecer, quer dizer, dura mais ou menos uns 4 ou 5 dias e sempre que vos apetecer juntam às lulas, aliás funciona também muito bem a acompanhar um peixe, super simples. Começamos com um pouco de azeite, vou picar aqui uma xalota, juntar a xalota com a azeite, uma colher de sopa generosa de açúcar, deixem o açúcar dissolver com a xalota, com o azeite, e por último juntam o tomate, não vamos cozinhar o tomate demasiado, simples, sal, e uma colher de sopa de vinagre de vinho tinto, e por último, como não podia deixar de ser, a minha tendência é sempre das ervas aromáticas, vamos juntar umas folhinhas de majericão ligeiramente picado, e fica aqui a primeira parte da receita, retiram para uma taça, e guardam. Apesar de haver uma primeira e segunda parte, há uma receita simples. Uma lagueta, uma colher de sopa de malagueta picada, fresca, assim que temos o alho e a malagueta picada, vamos aquecer a frigideira, azeite mais uma vez, o alho e a malagueta, jogamos rapidamente, 30 segundos, a lula bem escorrida, cortada em pedaços, sal, um pouco de vinho branco, não muito, e por último, vou juntar o tomate, como vêem, é super rápido, e vou reforçar o sabor, com mais ervas aromáticas, coentros, e cebolinho, e mais uma receita deliciosa de lulas, simples, e não vou deixar de provar. Ótimo. Prontinho. Com um pãozinho então, a matar.